Olá, meu nome é José, eu sou de João Pessoa e quero agradecer ao Overse e todo o pessoal que estava presente aqui nesse evento, por ter essa possibilidade de fazer uma visita interior, isso é muito importante, imerso, em um ambiente positivo, de construção e essa possibilidade de visitar e rever o que está dentro de mim e daí fazer um novo caminho para construir uma pessoa melhor, melhor para mim, melhor para o mundo, melhor para os outros. Obrigado, Wallace, obrigado a todos.